Maceió 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 As festas de fim de ano, sem a mídia e sem loló Eram bem mais animadas no meu tempo em Maceió Há tempos bons que não voltam mais Reção da Ana, da Maris, São Jorge, a Ilambra Pá do Caranguejo, meu cantinho no look de caixinhas O verde, os dançarinos Zari, Bequé Carteiro, Teta, Jaime, Enfermeiro E lá pras tantas se encontrar lá no Bagrazir, pescoço mais um, meu irmão Maceió dos tempos bons, quanta saudade me dá Do meu tuque de caixinhas, das pensões de Jaraguá Maceió dos tempos bons, quanta saudade me dá Do meu tuque de caixinhas, das pensões de Jaraguá Os carnavais do comércio, ninguém superou jamais Retretas na Diodoro, como aquelas nunca mais As festas de fim de ano, sem a mídia e sem loló Eram bem mais animadas no meu tempo em Maceió É isso aí Ofereço a todos os poemas das Alagoas Inclusive ao meu irmão Carteiro Bequé Poêmio bom de bola e curtidor da vida Bequé, um abração, meu irmão Tchau 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 Obrigado.